Centenas de repórteres amanheceram na porta do Hospital St. Mary's, na capital britânica, à espera da primeira imagem do primogênito de Kate Middleton com o príncipe William. O bebê, um menino, nasceu segunda-feira, às 4h24 da tarde, no horário de Londres, com cerca de 3,8 kg. O nascimento do terceiro na linha de sucessão ao trono foi celebrado pela imprensa do Reino Unido. O jornal The Sun mudou pela primeira vez nesta terça-feira o nome para The Sun, que em inglês significa o filho. Outras publicações também fizeram edições especiais.